Estamos reunidos agora com a presidente da Pfizer e a equipe jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do Ministério. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da vacina da Pfizer, que hoje se torna uma realidade a partir do projeto de lei que passou pelo Senado e pela Câmara. Nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós é uma boa proposta e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço a equipe da Pfizer que está disponível conosco aqui e vamos juntos cumprir essa missão, vacinar o povo brasileiro. Obrigada, ministro. Estamos muito felizes em poder dar continuidade a essas negociações para que a gente possa trazer a nossa vacina à população brasileira. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.